Boa noite, amigos que nos assistem aqui da Casa Fé Ego. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que a Casa Fé Ego nos dá de compartilharmos as nossas reflexões com todos os nossos irmãos. E por isso mesmo pedimos as bênçãos de Deus nosso Pai, que nos abençoe, que nos inspire e que chegue aos lares de todos nós. Hoje é um dia muito bonito, um dia muito especial, é o dia que nós dedicamos a comemorar o Dia das Mães. O dia já está a mais de dois terços, não é? Nós ainda temos um período aí pela frente. Então ainda é um momento bom para que nós possamos refletir sobre a missão da maternidade, já que estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Nós sabemos que a evolução da sociedade e os tempos modernos têm levado a mulher a se emancipar em muitas coisas. áreas de trabalho, de conhecimento, de várias oportunidades em que ela tem se sobressaído. E de roldão ela vai levando também e alimentando o progresso do homem em outra área, que é uma área emocional, que é uma área onde ele procura também conhecer mais e participar das tarefas de casa, da criação dos filhos, não é? Mas hoje é um dia especial, é um dia dedicado a ela, mulher, mãe. Então nós vamos, mesmo reconhecendo tudo isso, fazer aqui uma homenagem exclusiva para as mães. E também reconhecendo que há muitas mulheres que não nasceram com essa vocação, que não pretendem ter filhos. Então hoje o nosso dia é exclusivamente em comemoração ao Dia da Mulher, que é mãe, aquela que escolheu como uma forma de realização pessoal também exercer a maternidade, que não é uma coisa muito fácil, não é? Gerar, como diz a frase aí, parir, criar, maternar, ser mãe não é fácil, ele é muito bonito, mas é um processo solitário, intenso, difícil e é para sempre. Nós vamos cuidar dos nossos filhos para sempre, mesmo depois que nós partirmos, continuaremos cuidando dos nossos filhos. O elo de ligação que existe aí nesse momento é uma coisa tão fantástica que só é explicada mesmo pelas leis da natureza, leis criadas por Deus, que instituiu o amor como base de todos os relacionamentos. Entre as vontades e os desejos de uma mãe, seus anseios e inseguranças, existe também um amor infinito. Existe um amor que não somos capazes de medir, porque ele transcende a tudo aquilo que nós podemos traduzir em palavras. São sentimentos tão grandiosos, não é? Que a mulher traz dentro de si, desde o momento em que concebe aquele ser, em que passa a sentir tudo que aquele ser que está dentro dela está sentindo também. Que começa a fase de adaptação logo após a concepção, em que ela sente os enjôos, as tonturas, o sono, aquele desconforto de adaptação daquele novo ser que está implantado dentro dela mesmo para vir à vida. Ela também, somente as mães sabem dizer o que é o dia a dia, o que é passar os dias, ter decisões a tomar, conselhos a dar e muitas vezes ter dúvidas, ter dificuldades, não saber. E essa sintonia maior de amor que existe entre as mães faz com que ela procure sempre fazer o melhor e buscar em Deus a sua fonte de inspiração. Em Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que é o nosso modelo de mãe, uma forma de se espelhar para que possa atender os seus filhos, principalmente na época atual, principalmente numa época em que nós vemos uma inversão de valores, não se dá mais valor às coisas como a honestidade, como a convivência, como a solidariedade. E foi preciso que uma pandemia, que uma comoção mundial nos acordasse para essas necessidades tão esquecidas, para esses valores que nós precisamos valorizar e partilharmos com os outros. Valor esse que uma mãe, desde o momento em que se entende como mãe, já sabe que existe mesmo inconscientemente, em que ela já traz dentro de si, parece que plantada, enraizada, aquele sentimento que a princípio é instintivo que vai se desenvolvendo. Todo ser humano tem uma mãe e é nessa tarefa maior, talvez, e mais importante que a maioria das mulheres almeja realizar, que está consubstanciada a importância da sua presença na Terra. Kardec perguntou aos Espíritos na questão 821 do livro dos Espíritos sobre as funções da mulher. Ele pergunta, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E taxativamente os Espíritos respondem, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Ou seja, é a mulher primordialmente e principalmente que educa o filho, que educa o ser humano que retorna. Porque é ela que forma as gerações e as sociedades. Uma mãe, dependendo da semente que planta no coração do seu filho, pode jogá-lo para cima ou para baixo. Se ela ensinar aquele seu filho a revidar sempre na mesma moeda tudo aquilo que lhe fizerem, a não levar desaforo para casa, a procurar sempre tirar vantagem de todas as coisas na vida, a não compartilhar, a ser egoísta, ela estará formando uma pessoa no futuro que já traz uma bagagem de outras existências, estará formando uma pessoa cheia de maus pendores, cheia de maus sentimentos ao passo que se ela ensinar aquela pessoa a respeitar o espaço do próximo, a perdoar setenta vezes e sete vezes, a se amar para saber amar o outro, a respeitar os direitos das pessoas, a ser honesto, a não ser egoísta, a praticar a solidariedade, enfim, aquelas qualidades, não é, que fazem parte do rol das qualidades do homem de bem que também estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ela formou naquela criatura que veio para sua responsabilidade um ser melhor, foi lapidando as suas arestas, foi transformando aquele diamante bruto numa joia preciosa, e aí nós perguntamos, ah mulher, mãe, que mistérios envolverão então a sua figura, quantos espaços você ocupa na sociedade em que nós vivemos hoje, nesse amor tão infinito que você dedica a todas as criaturas através de seus filhos, que mistério é esse que te envolve e que faz com que todas as criaturas dependam desse amor, e que quando não tem sentem falta dele, a mulher carrega em seu ventre, dentro das suas entranhas, aquele ser, aquele seu rebento durante nove meses, passa a ter com ele uma simbiose tão grande, uma interação tão grande, que no dizer de Raul Teixeira ela faz um curso de especialização em percepção fluídica e psíquica, por que fluídica? porque ela sente aquele ser que é uma outra identidade, que é uma outra personalidade, que está ali dentro com seus pensamentos, as suas angústias e as suas dificuldades, dividindo com ela também as próprias angústias. A mãe tem as suas dúvidas, também aquele ser que está retornando, então há uma troca ali, é como se fosse um transe mediúnico dos maiores que já existem, que nós temos conhecimento, por que? Porque há aquela interação espírito a espírito durante um período de nove meses, de uma gestação completa, normal, de nove meses. Mas aquele processo também começa antes do período de gestação, desde quando aquele espírito se aproxima daquela mãe para ter com ela uma sintonia, uma interação maior. Já se trocam fluidos, já se trocam necessidades, vontades. No capítulo Missionários da Luz, a encarnação de Sergis Mundo nos mostra com uma clareza muito grande que interação maravilhosa é essa e que somente um amor muito grande pode proporcionar. Então, nessas percepções, nessa interação e por trás desse processo da maternidade existe um caminho muito grande de perdão, de aceitação e de amor, não é? Uma devoção inconsciente que vai se formando durante todo aquele processo e desde que o filho nasce durante toda a sua vida aquela devoção vai evoluindo para uma devoção consciente porque a mulher no processo de educar seu filho e ao reconhecê-lo e o filho ao reconhecê-la também vão desenvolvendo um aspecto muito importante de identidade. Aqueles valores que ela tiver que ela souber plantar no coração do seu filho vão se desenvolvendo e ele vai crescendo aproveitando toda aquela semente. E esse reconhecimento é que é capaz de curar muitas feridas feridas muito profundas que vêm talvez de um passado muito remoto e que nesses processos reencarnatórios é possível modificar por aquele estágio ou aquela vivência de amor muito profundo na dedicação que uma mãe tem pelo seu filho. nesses momentos é que nós perguntamos junto com Kardec aos Espíritos será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Está lá na questão 890 do livro dos Espíritos. Então esse amor que nós a princípio reconhecemos como instintivo que já nasce com aquela criatura mulher que se candidata à maternidade ele é diferente entre os homens e os animais porque a mulher conforme os Espíritos dizem que é uma coisa e outra a natureza deu à mãe o amor de seus filhos no interesse da sua conservação os animais também procuram a conservação da sua prola e da sua criação mas assim que exterminam aqueles cuidados necessários e que aqueles filhotes ganham autonomia aquele processo todo de proteção termina porque já acabou a fase da conservação e a conservação própria passa a ser administrada por aquele ser que nasceu mas no homem na criatura humana não é assim a mulher tem aquele sentimento que persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes sobrevive inclusive à morte do corpo e acompanha o filho no alentúmulo que grandiosidade esse amor que coisa tão sublime que a mulher que tarefa dessa mulher que essa missão que ela tem de formar um ser humano a mulher mãe que tem noção aprofunda o entendimento dessa missão que entende que está formando os futuros governantes professores médicos cidadãos da sociedade ela quando tem essa noção então a sua missão é muito mais muito mais de um alcance muito maior porque ela sabe exatamente o que ela está colocando no meio das pessoas ela sabe exatamente que pode sanear uma sociedade se formar cidadãos que se preocupam em ser mais solidários uns com os outros que se preocupam em respeitar o espaço do seu próximo que sabe cultivar os laços de família que procura conviver em paz com seus semelhantes e entre aquelas situações onde há animosidades onde há distúrbios e dentro das famílias sempre há a mãe vai ter sempre aquela palavra de buscar o equilíbrio não é de apaziguar os ânimos vai procurar não ser parcial em seus julgamentos porque precisa exatamente estabelecer esse processo de harmonia no consolador na questão número 189 Emmanuel nos diz que cumprindo esse programa de esforço evangélico na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus prescindindo de qualquer julgamento do mundo pois que o Pai de Misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar se ela está imbuída daquela responsabilidade se não entrega terceiros se não desanima se não desiste porque sabe que no seu caminho não haverá só alegrias haverá também dificuldades haverá momentos em que ela vai ser requisitada na sua paciência na sua tolerância no seu entendimento no mais profundo da sua resistência por quê? porque as nossas mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra enviando-nos à terra através dela como é que Deus se manifesta às criaturas no dizer de Emmanuel é através das próprias criaturas e ao entrarmos na vida através da maternidade de uma mulher que se dedicou a cumprir aquela missão nós estamos tendo a grande oportunidade de rever os nossos conceitos de rever as nossas posições de aproveitar todo aquele material de construção que ela vai colocando nos nossos corações nos nossos espíritos fazendo a sua semeadura para construirmos uma casa sólida para podermos andarmos num mundo de cabeça erguida sabendo dos verdadeiros valores que regem o ser humano que procura alijar dos seus comportamentos toda a face de orgulho toda a face de egoísmo que é o mal que assola a humanidade que procura conviver com seu semelhante perdoando setenta vezes sete e construindo ao seu redor um mundo de mais alegria de mais paz e é assim que Deus se manifesta as criaturas através daquela criatura que teve a oportunidade de retornar à vida pela porta da encarnação sendo recebido no seio materno e não só recebido e tendo a formação de um corpo mas tendo a formação também de um caráter de um valor plantado por aquele espírito que renunciou a muitas coisas para se dedicar ao processo da nossa recuperação do nosso despertamento para os verdadeiros valores da vida o papel da mulher segundo Leão Deni é imenso na vida dos povos porque ela é irmã ela é esposa ela é mãe ela é a grande consoladora e a carinhosa conselheira pelo filho é o seu porvir e ela prepara o homem futuro por isso as sociedades que a deprimem deprimem-se a si mesmas porque nós vimos lá naquela questão 821 porque é ela que dá os primeiros valores ao homem e uma mulher que não se valoriza ou desvalorizada pela sociedade em que vive que valores terá para passar para aqueles seus filhos a mulher respeitada honrada de entendimento esclarecido é que faz a família forte e a sociedade grande moral unida e aquela mulher também foi formada por outra mulher ela é a professora a médica ela é a mãe ela é a dona de uma casa ela é a formadora de uma estrutura que dará estrutura a outras criaturas então a importância de nós reconhecermos nesse instituto familiar a figura da mulher mãe a mulher que educa a mulher que apaziga os corações a mulher que encaminha os seres para os processos de regeneração e recuperação espirituais vamos ainda com as palavras de Raul Teixeira numa palestra que ele fez que disse que enquanto Deus mandar a terra seus filhos no seio das mulheres mães é porque ele ainda confia no progresso da humanidade ou seja ele confia que aquelas criaturas de um sentimento tão desmedido e tão incondicional porque se dedicam integralmente em meio as suas outras atividades a criar outros seres humanos é assim que estamos e estaremos salvando a humanidade de suas mazelas do seu egoísmo se todos sentissem como sente uma mãe se todos agissem como agem uma mãe se todos procurassem se manifestar na sociedade com a mesma dedicação e renúncia do sentimento de uma mãe essa sociedade mudará então que essas mães possam plantar também no coração de seus filhos esses valores que regerão os novos comandantes do futuro aqueles que decidirão os futuros da nossa terra que administrarão seus países suas cidades suas comunidades aqueles que ensinarão nas escolas aqueles ou aquelas que cuidarão das vidas que edificarão um mundo melhor e perpetuarão essa ação esse trabalho maravilhoso da mãe geradora criadora de vida e de seres humanos melhores que Deus nos abençoe e que todas as mães hoje possam ter um dia feliz talvez sui generis distante de seus filhos de seus familiares podendo apenas interagir através das redes sociais que está tão comum hoje mas que mesmo entre dentro das redes sociais e a distância que a consolidação desse amor se faça no coração de todas as criaturas muito obrigada meus irmãos graças a Deus e aí